E aí galera, beleza? Aqui é o Tv. Se inscreve no canal para mais um Vídeo Ablox. Hoje, eu e só eu vim aqui na hamburgueria, né? Dá uma nacionete. Oh não! É o Capitão Alvinho! Saiu dentro desse cara, mano. Você virou esse cara. Ele é meio largo. Aí cabe dois. Nossa, o cara afundiu aqui dentro. Dá um só. Bom, galera. A gente basicamente tem que furir essa... nacionete, sei lá o que é isso aqui. Ih, rapaz. Alguém é novato. É sim, eu passei por ali. Não é esse caminho. Eu passei por ali. O caminho é por aqui, olha. Tudo por baixo. Só vou comentar que eu estou passando. Estou sem som no jogo. Vou botar só no jogo. O TV é noob. Alvinho em seu debate é frita gigante ou é maionese? Não, é maionese. É batata frita gigante. Então, e isso aqui? Isso aqui é waffle. Não, é panqueca. Panqueca é... Isso aqui é waffle. Ah, então desculpa aí o seu waffle. Só que é panqueca não, menino? Não sei. E isso aqui? Donato. Tem debate no Brasil? Bem. Eu nunca comi. Nossa! Eu comi já, comi bastante. É bom? É bom? É tipo um... Vamos dizer assim, um... Pão doce. É tipo... Não pão doce, mas tipo... Tem um farelozinho, entendeu? Tem um farelozinho. Oh, mas não. Esse sorvete aqui tá o quê? Tá nojento, né? Porque tá o de caramelo, não. Tá nojento. Não, tá no mar de caramelo. Quem gosta de caramelo aí que fica ruim. Um sorvete de frutas vermelhas. Nossa, você come caramelo aí, galera. Um sorvete de vômito de alienígena. Oh! Um sorvete de leite. Oh! Um sorvete de verde água. Aminoácido. Aminoácido. Isso aí. Não sei se existe mais, vai. Oh! Pulando pelo cano. E se ele põe onde se vê? Pula lá. O que acontece tá aqui? Você não quer ver o que acontece? Você não quer ver o que acontece? Eu já vi já. Eu já vi já. Oh! Viu aí o que acontece? É, o que acontece é que eu já tô aqui, né? O que acontece é que eu já tô aqui, né? E você? Aqui. Ah, esse foi o checkpoint, né? Você tá aqui? Tô sim, tô sim, tô sim. Na sua frente aí, né? Olha os... Olha os McLunch feliz. Já tá... Alvin, eu quis pular uma pipoca, mano. Como é que você é pipoca? Porque eu pensei que dava pra pular na pipoca. Não, mas eu achei que o que tá aqui é. É uma pipoca bem gordurosa. Uma pipoca point. Parece mais um, sei lá, tipo, uma bola de gordura. Mas sabe pipoca... Isso aqui é o que? É um canudinho? É um canudinho? Não pode ter canudinho, não. Não, isso aqui é um carro fio amarelo. É um fio amarelo. Oh! Entrou na poca. Aí, ó. Viu? Falei que a gente ia na pipoca. Nossa, mas era a pipoca mesmo aqui lá, então. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Nossa, isso é a pipoca sem milho. Estão passando muita manteiga nessa pipoca. Ela tá muito amarela. Estão passando. Acho que não estou na pipoca, não. Acho que é uma imagem imprimida do Google. Será? Acho que sim. Acho que é uma imagem de pipoca, hein? Ih, morri. Imprimida do Google? Mas é uma imagem de pipoca. Nossa, ó o Alvinho Carreirinha ali. Olha eu aqui, ó. Alvinho Carreirinha. Nossa, você vê que é ruim. E... Olha eu passando, vai passando. É só se concentrar, olhar pro seu interior e passa. Eu caí, você viu eu caindo? Não, eu vi os Torres Tortas aqui. Torres Tortas? O JB jogou Fortnite. Não! Não é isso que eu queria falar. Meu Deus do céu. Não, esse cara morreu aqui. Ontem, o JB jogou Fortnite. Ontem, eu? Não. Meu Deus do céu. Você tá maluco? O que que leva alguém a jogar Fortnite, galera? O que leva? Nossa senhora, qual que é o problema da pessoa, hein? Meu Deus do céu, o Alvinho Gigante ali. Você sabe quem que é esse cara aí? Quem? É o pai do cara da lanchonete. Nossa. Não! Não! Que que é isso? Olha. Tá faltando informação, não tá? Não tá faltando alguma informação, a gente vê? Passa pulando. Tem um coisa invisível acontecendo. Passa pulando, passa pulando. Acho que tem alguma coisa invisível. Uh! 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 Não! Não tem... Pera. Ah, é pra eles pegarem. Não tem uma imagem, TV. Não é pra passar, não. Ah! Ah! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Alvinho descobriu isso aqui. Como? Como? Sozinho. É, eu sou incrível. Foi sozinho mesmo que você tá falando aí. Eu falei que... Falei nada Falei um tom irônico Não lembro disso não Como é que faz? Deixa ele pegar? Deixa Pegou, é isso mesmo, o alvinho as vezes é um gênio As vezes Nossa, isso aqui é o que? Mas será que tem algum mapa que a gente não fica dentro do cara? Se a gente entrar no mapa Antes de entrar no alvinho Falei tudo errado Se a gente entrar no mapa E a gente não entrar no estômago do cara A gente vai falar, esse mapa é um gênio Não, o cara que fez o mapa Que a gente não precisa entrar dentro de uma pessoa É o melhor map builder do mundo Map builder do mundo Se você ver é assim que alguém construiu o mapa É galera, se eu fosse fazer um mapa de Roblox Eu não ia ter que entrar em ninguém No último não, vírgula No último Foi difícil Nossa, isso teve aí, como sempre Como todo mapa que a gente tem que entrar em alguém O que tem no final? Cocô Marrom bombom Marrom bombom Marrom bombom Mano, eu tô morrendo Como? Tô precisando em alguma coisa aqui Ó, fiz o caminho contrário Voltei até aqui, agora eu vou de novo, hein? Vou te guiando Ah, foi Tava bugado Entendeu? Tava Marrom bombom Marrom bombom Marrom bombom Marrom bombom Eu buguei, eu buguei Eu buguei, eu buguei Ah não, tô aqui, tô aqui Ah não, tô aqui, tô aqui Tava pitando tudo aqui Tava pitando tudo Tava pitando tudo Tava pitando Voltamo onde? Tava pitando Tava pitando Tava pitando Ué, ele voltou aqui A gente teve ali o gordo lá que puxou a gente A gente passou por trás dele Mano, a gente entrou Você vai pela água amarela Amarela, nossa Olha, eu cheguei Olha, eu vim errando Pera, o que? Ah, não entendi Ah, tá Assim como todo mapa Esse aqui também tem aquele que você tem que adivinhar por onde que é o caminho Qual é? Sim, isso Claro, isso aí Vamos salvar a minha escolha Vamos salvar a minha escolha Vai, vive Vive Eu vou chutar Vai Baseado no que a gente viu no último nível É esse direito aqui É, eu acertei Eu acertei Ah, depois que eu morri Eles escutam pra você da chance Não, não, não Sabe por quê? O que? Porque o primeiro é torto E esse aqui é o único torto do primeiro Igual o primeiro, tá vendo? Maravilha Então, é o do meio Ah, do meio? Não, não, não É o da esquerda, é o da esquerda Certeza, é o da esquerda Tá, eu tirei Como é que é a sua teoria? Você tem falado comentado bastante comigo? A minha teoria é pegar os tortos O primeiro é o torto Sim Aqui é torto também Esse aqui é o reto E aqui é o reto, não sei por quê Talvez a sua teoria não esteja certa, né? Não, eu acho que o cara fez isso aí Só pra enganar quem é esperto O pai enganar quem é besta Não, o pai enganar quem é muito esperto Ah, tudo bem Ele que não tem o meu nível de sagra cidade Ó, o... Vamos pra onde agora? Chegamos Vamos terminar a gente da Vive Termina a gente da Vive Não, não, corre Antes da Vive Antes da Vive Chegamos aqui Terminei antes da Vive Bom, a gente Pra escolher alguma coisa aqui Meu Deus, TV Pega a maletinha Pega a maletinha Maletinha Olha isso Dá pra voltar pra loja? Pula Pula Ah, não, não Eu pulei por cima da loja Meu Deus Dá pra explorar por cima do mapa Eu tô por cima de todos os mapas Esse mapa é gigante Esse mapa é gigante O importante, óbvio Que nesse mapa A gente consegue voltar Será que tem como voltar nele? Eu queria muito Tem como voltar? Eu queria muito Se ele morrer, ele voltou ontem Ah, não Ele voltou no spawn, né? É, que a gente pegou o checkpoint Será que tem alguma Passagem secreta Que a gente conseguiria passar Pra terminar o... Eu acho Deixa eu ver Deixa eu ver Não, a gente tem que procurar Deixa eu ver Pelo amor de Deus Pera Cadê? Eu caí Eu caí E... Volta no checkpoint Droga Droga Não, não, não Não tem como A gente volta sempre pro checkpoint Eu acho que é praticamente impossível Ele voltar Não dá pra nem quebrar o vidro aqui Ah, não Mas aí você quis um pouco demais, né? Ah, aqui também tem outros mapas do cara Eu não ouço Tem esse mapa aqui Ei! Oi, TV O que é isso aqui? Entra no mapa do meio Ai, meu Deus Eu entrei Sem querer Esquebra do supermercado? Ai, tanto sombra Vamos fugir do supermercado Aproveita aí Rumba É do supermercado Eita Vamos Agora vamos rápido Não, agora Ruxa Agora eu quero ver Corrida? Corrida? Corrida Liga aí Mas se o outro ficar pra trás Espera Liguei, liguei, liguei O que? Como assim? Se não ficar muito pra trás, né? Você olha assim Mas aí não é corrida, ué? É, pode ser corrida aí É corrida de amigos? O que é isso? Ah, entendi Nossa, galera Galera Você bulou o mapa Você sabe, né? Quantas, quantas fases eu pulei ali, gente? Não, faz isso mesmo Faz isso mesmo Depois que você perde o checkpoint aí Quantas fases eu pulei ali, gente? Me digam, por favor É por aqui, Alvo Espera, o que? Falou, trouxa Eu voltei Eu voltei Falou, trouxa Falou, trouxa Falou, tô na fase 6 Alvinho tá na 5 Falou, meu amigo Ah não Pode parar, João Eu consegui passar ali por cima Você não viu? Não, eu não vi Eu consegui passar Eu tava do outro lado Foi na volta que eu morri Falou dessa Oh, não, mas eu sou bom em achar bug Não sou? Ah, sim Nem sou bom em pular no void Aí eu fiz um pulo aqui Que foi ornamental aqui Seis, Alvinho tá no... Seis também Ah, meu amigo Você não vai chegar, Alvinho Ah, não? Você vai se tentar fudar Pra entrar no buraco daí Tem um buraco na parede aí Que é muito difícil Passou já Meu Deus Tipo, ver o vilão lá no final Cai aqui pra tu Faz certo, faz certo Tamo indo bem A gente vai quebrar recordes Mano, você tinha cortado o mapa mesmo Nesse caminho aqui Eu tinha cortado o mapa Bolado Você tinha cortado o mapa Viu? Nossa, eu tinha cortado o mapa Com a força Ah, ele tá ali atrás Sabe aquele filme de terror Que o cara tá logo atrás de você? Não Atrás de mim não Tá atrás do cara do filme Não, eu tô falando com o público Tá falando... Ah, é? Com o público É isso, então Você não tá falando comigo Tá falando com os inscritos É isso, né? Como é que eu não falo? Eu tô falando aí Que é inscrito eu não tô falando não Eu sou inscrito É inscrito, né? Eu sou o primeiro inscrito de outra vez Mentira Fui eu mesmo Mentira 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 Opa Opa Nossa, eu tô muito habilidando esse mapa Ah, é? Eu tô chegando umas partes aqui, Álvaro Que você não compreenderia Por que você não tá aqui Eu queria ver Ah! E aí, beleza? E aí, Jô? Tranquilo? Só pra que ele tinha um terror Só que no caso Eu não sou um terror Eu sou um... Eu não posso acelar Porque se eu vacilar Ele vai ver onde eu vacilei E ele vai evitar... Nossa! É verdade Que? Falou! Pera, eu morri Eu morri parado Ah, eu morri também Abre, abre vantagem Abre, abre vantagem Abre vantagem No final do mapa Ele abriu vantagem Vamos lá, galera Vou subir aqui Eu sou capaz Eu sou capaz Eu sou capaz Você é capaz de ficar em nenhum lugar Nossa, ele tá no brinquedo Nossa, que da hora Eu tava brincando, ué Você não viu que eu tava de um lado pro outro? Ih, tá aqui Opa, e aí? Você já aprendeu a fechar a curva? Já aprendeu a fazer a curva fechada? Já, já Já, já? Nossa, você tá passando a minha frente Assim, brincando, né? É, curva fechada, meu amigo Curva fechada Tem que saber otimizar as suas curvas Ah, não, não acredito E aí? Ele perdeu um pouco tempo Ele perdeu um pouco tempo Ele perdeu um pouco tempo Eu? Eu? Ai, 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 ai Fecha a porta Fecha a porta Ai, lá fora, meijou Calma, é quem pegar o negocinho Primeiro do final do mapa Tá bom Onde você tá? Nossa, acabou indo Falou, falou Droga Você morreu numa parte Não era pra morrer Ah, é? Tem uma parte que é pra morrer É Não, porque eu morri pra trás Agora eu fui muito pra trás Nossa, agora Nossa Obrigado por leia Me esperar Você que falou Você que falou Que se ficasse pra trás Você tem que esperar Ah, muito pra trás, né? Ó, tá te vendo já Eu não tô te vendo Tô no final da corrida aí Ah, eu não tô te vendo Ah, eu não tô te vendo É, amigo Aí você dá um cubo fechado Parece na minha frente Do nada Teleporta aqui Curve fechada Curve fechada Curve fechada Curve fechada Curve fechada Curve fechada Curve fechada, galera Ganha tempo Ganha tempo Porque a gente speedrunner Isso aqui Campeão Anda andando pra baixo Fazendo curve fechada Alguém tá chegando Nhooo Nhooo Ah, o bruflame Neto Nhooo Não ganhou medalha nenhuma Nhooo Ganhei Que? Tô aqui já Ganhei, galera Cês viram, né? Como assim? Cês viram como é que eu ganhei? Faz 10 minutos que eu tô aqui Foi legal o jeito que eu ganhei Eu tô pra fora do mapa Eu estou pra fora do mapa Isso aí é roubada Eu tô pra fora do mapa Mas vamos só Espero que tenham gostado E goste do seu like aí embaixo Que é muito bom o canal O canal do 9011 Na descrição do vídeo aí Postei vídeo Então é isso Valeu, beijos E até mais Fui